A CIDADE NO BRASIL E o dinheiro do hospital vai pra boiada pra amante O novo carro que o Juninho vai comprar Moralidade faz-se embora E a maldade no Congresso é lá que mora E é por isso que o nosso só se explora Porque sei que a filantragem lá de agora O deputado fala errado e a boa se fingindo de inocente E começa a enrolar E o coitado que votou nessa pessoa Lembra o voto que vergonha quatro anos pra durar Seriedade faz-se embora O picareta virou dono E no estresório o povo inteiro já percebe A ilusão de que a política em Brasil é enganação Daqui a pouco é eleição e lá vem eles com sorriso Abraço e beijo pro meu voto conquistar Eu mando a merda, não sou burro nem palema Ninguém mais me passa perna, eu vou botar pra quebrar Renovação, vamos embora Que a limpeza do Congresso Não demora, não sou trouxa, tô cansado Vou a corra porque sei que a falsidade não vigora E aí 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 E aí